Chegou a hora, Don't Scream, esse jogo muita gente ficou flodando no meio ADM Falando, ah joga, não pode gritar, não sei o que Foda-se, eu já sou uma pessoa que não grita Eu sou uma pessoa comportada, eu não levo susto Fácil, fácil E eu vou barbarizar, vou mostrar pra vocês Don't Scream Olha aí For the best experience Play in a room with the lights to dirty off Ah, meu amor, o volume no máximo, não vai dar não E esse boyzinho aqui, achei bonitinho, hein, esse Joy Gente, esse jogo ele não é traduzido Como é que eu vou saber? Só andar? Não, meu amor, eu tenho que saber da história Muda a bandeira ali embaixo Vou mudar o que? A bandeira pra quê, seu animal? Pro Japão, é? Pelo amor de Deus Oi, ai Ai Ó, eu posso falar Ixi, eu não posso falar nada Eu posso respirar Posso ficar aqui só na respiração Assim, só assim Posso ficar assim Não, acho que tá Esse aqui mesmo Deixar aqui mesmo Não tem nada não Agora vamos lá 5%? Olha, vocês querem que deixa mais fácil? Que 5% Aí vai detectar menos Deixa, eu vou deixar 8 Que é o que tá O padrão Vou deixar 8 Porra, eu hein Que porra é essa? Eu hein, caralho Vai se fuder, cacete Vai se fuder A K47 Olha aí Dei até um negócio aqui Agora nos meus pontos Eu hein Muito obrigado Agora eu vou ter que extrair meu silicone Sem esses áudios, hein Pega ela, gente Ela tá doida Olha os gráficos Bem realistas Os gráficos bem Eu falei que tem que desativar Eu falei pra desativar essa merda Por gentileza, K47 Na esquerda? Como assim? Velha, o normal é jogar no 5% O jogo é don't screen E não don't talk Sua vagabunda Ah, don't screen Don't talk Então vamos colocar Vocês viram Que Olha Tem uma mulher lá Morta Aí vocês viram Que aqui É bem realista Até Parece que é Uma câmera Filmando mesmo Olha aí O tempo tá passando E a mulher tá viva Ela é tão real Quando chega Você vê que realmente É um Tem como mexer não Lara Croft Tem uns destroços Será que um avião caiu aqui? Um avião caiu Tem aí o assento do avião Foi um avião caído E a mulher Caiu ali Ainda tá viva A mulher Posso ter coisado Ela Eita Mas sobreviver Esse acidente É babado Hein? Quem sobreviveu É que é realmente Escolhido Acolhido pelos anjos da guarda Se eu parar O tempo para Eu tenho que andar Até completar o tempo Que é o tempo Que eu chego lá É chegando a hora De encontrar Jesus Eita Eu tenho que ir pra cá Eita Aí É coisa pra cá Cala a boca Gato Eu tô jogando Falar nada não Eita Vou pegar uma latinha Eu não consegui interagir com nada É Opa Eu não consegui interagir Opa Agora ligou a luz Eita Porra Que isso Agora soltaram as trombetas Agora soltaram as trombetas Do apocalipse Eita Agora eu tô sentindo A ronda Suar as trombetas Do apocalipse Silêncio Olha como é que ficou Olha como é que ficou Meu Deus Meu Deus Eita Até que teve Até que ficou Bom O avião Até que ficou Bem Não ficou Tão Não ficou Tão Destruído Assim Né Deu pra Deu pra Ficar bem Eita Oi Interferência Olha O áudio A caixa A gravação Ó Aqui deve ter Sobrevivido Devem ter Sobrevivido Que não tem nem sangue Nunca viu Um avião Que não tem Sangue Não tem Marca Nem de Tem uma queimadurazinha Aqui né De folígio Mas não tem sangue Em lugar nenhum Eu quero ver Sangue Sentir Sangue Ó Maraceta Já indicando Indicando Que é pra lá Eu quero Sangue Eita Já tem gente Ali ó Sobreviveu Muita gente Final feliz Hein galera Esse jogo Aqui vai ter Final feliz Ó Tanto de Sobrevivente Meus irmãos Camarados Meus amigos Meus familiares Todas as pessoas Que eu amo Olha Eita Tu nada de sumir Ah não Tem Ah Esse aqui É O lugar Que já tava Aqui já Eita menina Aqui Aqui é o lugar Que tem sangue Existe Corvos Aqui Lixo Tudo jogado Ó Sangue Aqui Que tem sangue Lá no avião Não tinha Eita Maravilha Olha Maravilha Maravilha Pessoas Penduradas Que nem um açougue Me concentrar Aqui no No jogo Que agora Tá chegando Tá chegando Olha o pãozinho Fresco De dez anos Atrás Eita Olha aí Que maravilha Aqui tá fechado Aqui tá aberto Ah Mas aqui também Aqui também Eu vi que tem Aqui tem Uma porta aberta Eu já vou nessa porta aqui Será que é pra ir na porta aberta Ou na porta que tá fechada Que Não Aqui Olha Aqui é pra emergência Eu não tô em emergência Ainda Só banheiro Toalete Tudo no Oi Mas eu nem gritei Gente Gente Tava quase Pelo amor de Deus Mas agora a gente já sabe Cadê o sub Cadê o sub Caralho Cacete Merda Cadê o subs Pra bater Seis mil subs Aqui na live Caralho Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ter que me humilhar Pra sub Pra ganhar um sub Cadê o Cadê o Sub Cadê o sub Cadê o sub Cadê o sub Corpos Tem cabeça na privada Que merda Olha aí Cabeça na privada Corpos Corpos dilacerados Corpos esquartejados Só Elize Mazzonaga O banheiro Do bar Da loura Dica da loura Eu não posso rir Também Não posso Não Tem que me Concentrar Aqui Eu já estou Terminando Já Já estou Zerando O jogo Tem gente Tem gente Aqui Corpos Saco com corpos Com tripas Meu Deus Eu tenho que saber A saída Agora é tranquilo O pior já passou Eita A mulher Toda Toda gostosona Sem cabeça A gostosa Sem cabeça Que vai só A buceta E o peito Andando Por aí Esfregando A buceta O peito Em toda A humanidade Pelo mundo Afora A buceta Sem cabeça E vai Atacando Todas as pessoas Querendo engolir Com a sua buceta Fazendo as pessoas Gozar Essas são visões Que eu estou Tendo De almas Eu sou tipo A sensitiva Eu sou tipo A massa sensitiva Né Porque Até agora Nenhum Encostou em mim Mesmo Fez alguma coisa É uma linhagem Dessas Né De sensibilidade E esse negócio Aqui É pra fazer O que Tem alguma coisa Pra pegar Aqui Inteligência Emocional Emocional Que vocês Estão vendo Né Que é Uma pessoa Com o chakra Alinhado Com a mente Saúde Mental Eu também Queria O chupacu O chupacu Menino Os chupacus Aqui São Nervosos Mas eu Mas eu sou brasileira Sozinha Procurando Procurando Pelo chupacu Assim Ai Quem sabe Dar sorte Às vezes Eu saio na floresta Assim Doida Procurando Um dia Eu acho O chupacu Não Eu saio não Olha Menina Modelo Fazendo A pose Tudo De modelo Olha É abusada Viu Eu tenho Corpão Né Tenho Corpão Eu queria Ser Assim Toda Posuda Passar por lá Não Que ali É babado Eita Aí Mudou Já Mudou Já O Coisa Dela A pose Dela Eita Mais Mais Supacu Sempre tem isso aqui, né? Sempre tem isso aqui Esse negócio Pra que serve? Pra subir ali mesmo, né? Eita, menino, o bebê O bebê, o neném O juninho O bebê da vizinha chorando Almas Córdos Vou encontrar Jesus Por que eu tô dando a volta no mesmo lugar? Por que eu tô dando a volta no mesmo lugar? Será que é? Será que é? É assim mesmo? É aqui Tô dando volta Mas agora tá acabando É sobre isso Tô conseguindo Será que é o ganho Se eu barbarizar? Opa Cadê minha luz? Minha laterna Minha luz Minha luz Consegui Consegui Sobrevivi E agora? Agora eu tenho que encerrar Tem que encerrar o jogo Agora eu posso gritar Né? Não tem problema agora mais Eu posso gritar Eu vou gritar Vou seguir reto Seguir toda a vida Congratulacións You did scream for now E o survive 44 skyrives Em total É meu amor É isso O jogo é rápido Né? Até porque Se você levar susto Você pode voltar Então por isso Que é mais rapidinho Né? A graça é esse babado Eu acho que poderia ter Os sustos melhores Fazer a gente se concentrar Em alguma coisa Pista A gente tem que Pegar coisa Porque quando você Vai se concentrando Em coisa E pegar alguma coisa Você acaba Levando o susto Mais fácil Você tá concentrada Naquilo Aí de repente Uma coisa Poderia levar Um susto Assim Um susto Aqui Obrigada, obrigada, obrigada.